Gente, estamos passando, cruzando mais um, um virarejo mais bonito da França, esse se chama Taurent Agent, está escrito invertido, a placa está invertida, está lá em cima, caraca, infelizmente não vai ter tempo para parar para ver, porque já temos mais, tem umas 3 horas de estrada hoje para chegar e supermercado, né, mas tem 3 aqui na região, que estão perto um dos outros, então um dia a gente volta nessa região para ver esses 3 virarejos que estão parecendo xodibolita. Quanto que é o caminho aí para cá? Aqui é a parte de baixo. Ah, Alexei, por que a placa estava invertida? Eu já falei no outro vídeo, para quem viu, todos os prefeitos que são contra a política do Macron decidiram inverter as placas de entrada, né, para ver o nome da cidade, do virarejo, das cidadezinhas, para dizer que eu não estou em acordo com o Macron, então tem várias no caminho onde está difícil ler. A gente fez a água de manhã e a gente esqueceu de encher nossas duas garrafas de água, que a gente tem 10 litros, né, para encher no filtro da geladeira e a gente esqueceu de encher. as garrafas de água? Não, achei, eu acho que precisa fazer a parodia para fazer a gente. Ah, então perfeito. Cruzando virarejos e virarejos e virarejos, porque não tem estrada grande nesse trecho da França aqui. Mais uma placa de virarejo mais bonito da França, da Lista, está lá em cima da montanha. Eba! Ah, tem um radar aqui também. Olha, se você ver aí, esse tipo de coisa na estrada na França é radar, tá? É 70, estou a 50 agora, então só para ter certeza. Vai tomar um flash de lerdeza. Flash de lerdeza. Ai, ai, ai. Estiqueagem. Ai, é isso mesmo. Deu três horas, três horas de estrada. Estamos na frente do supermercado. Vamos ter que ir para três supermercados. O Acción que está aqui, depois o Leuclerc, depois o Lidl. Estamos a duas horas e pouco da fronteira com a Espanha. Três horas de San Sebastião. Então vamos almoçar, né? Chegou, agora vai almoçar. Vou ter que trabalhar também, depois do almoço. Aproveito aqui para fazer umas outras compras que não são de comidas. Aqui tem um lugar de brinquedos, onde na internet a Carol encontrou o presente dela de aniversário. Só no fim do mês, né? O aniversário dela, mas desde que a Amélie ganhou para o aniversário dela um negócio para pintar com os números. Gosta de fazer pintura livre. Então a mãe que fez, ela se apaixonou, ela falou, eu quero um grande para o meu aniversário. E ela encontrou na internet que tinha nesse tipo de loja. Então vamos encontrar o presente dela. Encontrou um presente? Você está na dúvida? Qual você quer pintar? É. A ideia é de deixar depois... Não, qualquer um eu vou gostar de pintar. ...pinturado e deixar na casa depois para decorar, né? É, a gente não pode prender na pareá, pode prender com aquele negocinho. Talvez o elefante que... não sei. O elefante é bonito. Gostei dos três, na verdade. Esse aqui não? Não, esse não, não. Avança, avança. Parabéns para você, adiantado. Parabéns para você. Obrigada, meu amor. Anotando o preço do gasto no celular com o presente. Você está feliz? Estou feliz. Eu gostei desse negócio de pintar. Pronto. Eles estão aqui no Outlet do Huntersport. Camarote, vai deixar tudo aberto lá em cima? Vou deixar tudo aberto lá em cima. Só assim? Olha esse Citroën elétrico. Olha que mini. É toda elétrica. Consome muito pouco. A bola só tem 130km de autonomia. Mas cara, eu estava na dúvida em comprar um desse, mas não cabia a Meli com a gente. Por isso que a gente desistiu. Se fosse só nós dois, a gente comprava. Bom, claro, para viajar ou para a estrada que anda 110, 130, não. Mas para ir para lá para cá, na cidade. Supermercado número 1 feito. Supermercado 3. Alex, o que você está bebendo aí? É só um xarope de minta. Eu sei xarope que... Xarope. Xarope de minta. Na França tem xarope de todas as frutas que existem na terra. Mas eu sei que uma vez que a gente saia da França, não existe mais. Na Espanha não tem, na Itália não tem. Só na França. E eu gosto. Se você não quer experimentar aqui, tem um monte de marcas. É gostoso. Aliás, acabei de comprar um xarope. Olha, é muito ruim, porque é só açúcar. Mas esse é tropical. Esse tem maracujá, limão siciliano, laranja, manga, misturado. Eu não gosto desse negócio. Ah, você não gosta de xarope? Não. Me mostra seu xarope que você toma o tempo todo. Eu gosto com o vinho rosé. Ah, agora chegou. Mas não com água. Chegou Alcatra agora. Chegou Alcatra agora. Chegou Alcatra agora. Mostra seu, vai. Mas o meu é de uma outra marca que a gente não achou dessa. Ah, esse é de pamplemousse, taranja, né? Toranja. Toranja, desculpa. Toranja. Que se mistura com vinho branco. Vinho rosé. Vinho rosé. Ah, desculpa. Com vinho rosé. Isso. Esse xarope com vinho rosé. E meu lá, que eu acabei de beber. Olha. Essa marca Plain Sud é do Lidl. Eu não conhecia. Pra mim tem um gosto ativo. É de minta verde essa. Pra mim com a água deixa um gosto ativo. Você não sabe de nada. Você. Gente, tô achando a vida difícil. Que eu tô passando calor. Mas eu não sabia. Mas acabei de ver que tá 34 graus. Tá pesado. 34. Tô no ar condicionado. Aqui o que é no supermercado. Só pra ficar na exageradeira. São oito e meia. Quase. Uma perdição. Esse lugar gigante. Opções infinitas. A gente comprou um estocão. Nossa. Muito estoque. Pra levar pra Portugal. De muitas delícias. Nossa. Dava pra ficar até 10 da noite tranquilo aqui. No final a gente tava correndo pra lá pra cá. Oh. Precisa isso. Nossa. Incrível. Vai acabar. O mercado vai fechar. Nossa. A gente tava brincando de ficar 4 horas no supermercado. Mas é isso que precisava né. Eu falei pra você que hoje eu ia acessar isso. Você é louco. Querendo fazer estrada. Enfim. A gente podia ficar aqui. Chegaram dois alemães na verdade. Que vão ficar eu acho pra noite. Mas tem um lugar a 15 minutos daqui. Que acho que vai ficar mais agradável da gente ficar. Porque tem grana e tal. Bom. Vamos lá. Hummm. Olha que mamãe. Que delícia. Que cozinho pra gente hoje. Esse champignon tá muito bom. Tá muito bom esse champignon. Hummm. E esse franguinho aqui com o molho munchau lá. Aquela mostarda que a gente comprou naquela cidade. Na Alemanha. Hummm. 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 Então a gente encontrou esse lugar aqui. Hummm. Eu já mostrei? Nem sei se eu mostrei. A gente parou aqui no meio do... De uma cidade que não sei qual que é. Mas é aqui que a gente vamos dormir hoje. Hummm. Bom. É aqui que a gente dormiu. Essa noite. Em caminho em direção a Espanha. Temos um vizinho lá. São dois da manhã. Dá pra fazer água lá. A Amélie encontrou um skate park. Então tá indo com a nova patinete dela lá. Não sei onde eles foram. É que eu tô trabalhando aqui no Motorhome. Ah, eles tão lá jogando ping pong. A Carol comprou paquetas de ping pong ontem lá pra 3 euros. Olha. Tinha que terminar mais um vídeo pra editar. Pra também usar a internet da França. Que tem muita internet na França pra subir o vídeo antes de chegar na Espanha. Olha. Tem eletricidade aqui. Mas eu acho que é da escola, né? Da escola? Da escola. Ah. A Carol jogou o lixo achando que era o lixo público. Era o lixo da escola aqui. Que a lista tá fechada porque são as feiras. E ela tomou bronca pra alguém que... Será que tava fazendo a limpeza lá? Só me pode usar esse lixo aqui. E da escola. Desculpa. E aí? Tá boa essa raqueta? Tá boa. A mesa é desafiadora. Mesa de pedra. É desafiadora. É. É desafiadora. É. Você quer perder contra mim? É isso? Bora. Bora perder? Ah. Quero ver, quero ver. Ué, Bian. Oh. Oh. Tem dois quadros de tênis. Tem uma quadra lá de... Opa. Opa. Ó. Tá bom mesmo? É? Ó. 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 Super, tuan. Aham. Olha. Olha. As torcedoras. As torcedoras. Isso aí. Bom, isso é nosso último dia na França, então. Agora que a gente... Ah, eu não mostrei. Não mostrei as compras de estoque que a gente faz. Carol, vamos mostrar o que a gente comprou na França? Porque eu recebi já várias mensagens de pessoas que falaram... Olha, me mandou fotos dos produtos que eles compraram na França. Porque eles mostraram o que a gente recomendou. Olha só, né? Eu acho que vale super porque são ótimas. Vocês também já compraram produtos que a gente recomendou ou não? Ah, provavelmente algum queijo, alguma coisa assim. Ah, sim, sim. Porque a gente fez um ano... Ano passado e durante o ano eu recebi várias vezes as pessoas... Alexia, experimentou não sei o que? Será que você recomendou? Nossa, muito bom. Amorati, essa foto ficou linda que você fez, ó. Viu? Ficou linda essa foto. É. Obrigado. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto? Alexia, acabou de descobrir que tinha tudo aqui. Banheiro público limpo. Também tinha eletricidade lá. Água também. Enfim, tinha tudo aqui. Vamos embora, direção Espanha. A gente parou pra despejar a água no caminho. Pra pegar estalda é melhor ficar com menos peso. Estamos em DAX. D-A-X. É um lugar do sul da França que eu não conhecia. E minha esposa. Fui fazer a água, a gente ia embora. Ela esqueceu o chinô dela lá. Pelo amor de Deus. Tá me ajudando a sair desse lugar super estreto. Então, Fernando e Camila pararam no Acción daqui, da cidade. A gente se separou. Vamos tentar nos encontrar pelo caminho novamente. Tem que vir pra cá. Estamos chegando já no Le Lende. Quase no País Básico francês. Le Lende é basicamente forestas assim, né? Já mostrei quando a gente subiu da Espanha pra casa da minha mãe. Daqui a pouco vamos encontrar as casas estilo País Básico. Vamos parar numa última padaria francesa. Pro almoço, né? Pra gente se despedir. A gente não sabe quando vamos voltar pra padaria francesa. Olha as casas agora do País Básico. Essa aqui tá um pouco diferente. Geralmente tradicional é de janelas vermelhas, né? Como essa, tudo vermelho assim. Mas tem alguns que fazem um azul, fazem outras cores. Olha, azul. Aqui é a cidade de Espanha. Ainda não, tá misturado ainda. Mas daqui a alguns quilômetros vai ficar todo o País Básico. Mas tudo... Quero pra caceta. Quero pra cacete, última padaria então? Eu comprei uma sobremesa pra você, Emily. Mas você vai dividir em duas vezes, porque ela é muito grande. E eu esqueci de tirar o lixo aquela hora. Não, é macarrão. Será que estão na frente ou atrás da gente? Falta quanto tempo? Falta pouco, vinte minutos. Pra gente almoçar. Paradinha. No meio da estrada. A gente pôr na padaria. Ó, última padaria francesa. Pronto. Olha, a gente mandou uma baguette. Coisa rapidinha, né? Acho que foi um pâté. Assim, uma mousse de pato. Com um pouco de picles, mini picles crocantes. Mostarda de Dijon. E também de sobremesa. Um queijinho aqui. E outro queijinho preferido da Carol. Que a gente passou outro dia na frente. Sainte Malle de Touraine. Pra quem quer a referência. Tá escrito aqui. Pronto. Quer provar? É, não. Vou comer meu, já tá bom. E estamos numa zona... Tem outros motorhomes que eu também parando pra almoçar. País básico. As casas são assim. Continuem em frente na L no Xabadeia D810. Até a parada de ônibus, tá do jeito. Vamos demorar pra chegar na Espanha. Porque aqui tá com trânsito. São as férias. Aqui é um lugar turístico. As pessoas vêm aqui e passam as férias, né? Já muda a realidade de onde a gente tava. É, olha. O mar tá logo aqui atrás. Tudo que é próximo do mar é mais lotado. É, é uma loucura. Você ainda está num trajeto mais rápido. A gente, no verão, é isso que a gente não quer. A loucura da costa. Bom, agora a gente tá indo pra Espanha. A gente vai fazer um pouco de praia, né? Olha a praia aqui. Ó. Dá pra ver? Dá. Estamos perto de Saint-Jean-de-Luz. Que é bem lindo, né? É, a gente acabou de passar a Biarritz. Biarritz é famoso porque tem os surfistas que vão pra Biarritz. Porque tem ondas pra surfista. Eu já fui quando era pequeno, devia ir de férias pra lá. Já peguei umas duas ou três ondas grandes na cara. Nossa, desespero quando a onda te leva e que você não sabia onde que é. Pra cima e pra baixo. Caraca. Estamos em direção de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz que faz a fronteira com a Espanha. Olha, tem uma roupa tradicional lá. Olha. Contra a parede. Isso é o Sportship. Aqui. Ó, adoro as casinhas daqui. Bonitinha também, Saint-Jean. País Basque. Aqui embaixo. Olha o que que tem aqui. Praia cheia aqui embaixo. Praia cheia. Eu quero ir. A parraia. 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 Como você fala do francês? Sim, é geral é. Sim, é geral é. Parraia. Viu? Parraia. 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 A gente nunca tinha passado por aqui na outra temporada, a gente sempre passa na baixa na verdade, ou antes da alta. A gente já ficou duas vezes dormindo aqui, de frente para a cidade que está aqui. Está bem bonito São João Luiz. Bom, mudança de plano no meio do caminho, a gente não estava previsto sair tão tarde hoje. Porque ficamos jogando ping pong. Jogando ping pong. Agora o trânsito também está atrasando tudo, a gente ia para São Sebastián, lá na Espanha. Só que no horário que a gente chega, já fica tarde para visitar. Porque está muito trânsito, a gente não sabia que está esse trânsito. Então a gente pensou, tudo bem, então não vamos visitar. Mas eles já conhecem São Sebastián. Casinhas lindas. Eu gosto dessa região por causa dessas casinhas bem típicas dessa região. Adoro. O que vamos fazer então? A gente não sabia. Obrigado. Então a gente não vai mais para São Sebastián. Vamos em direção a Vitória, diretamente. Vamos pegar mais estrada. Agora uma vez que a gente sair daqui, chegando na Espanha, parece que não tem mais trânsito. E aí? Decisão? Vamos para Vitória? Vamos em direção a Vitória. Vitória. Vamos ver. Bom, estamos na Espanha, ainda na região dos Pirineus. E paramos para fazer uma reunião com eles, para decidir. Vamos sair das montanhas. A gente não vai fazer nada amanhã, né? Não. Dia de pausa amanhã. Descansar. Isso. Aproveito para trabalhar, mas a gente fica quietinho no lugar. O tempo está ruim, né? Mas já fizemos o roteiro até encontrar o doutor Frávio, Maíra, a criançada, a sogra Glória, a sogra do doutor, todo mundo. A gente vai encontrar eles daqui a uns quatro dias. Lá na região do norte da Espanha, acima de Portugal, lá na Galícia e tal. É essa região que vamos explorar, explorar com eles. A gente vai gravar. Porque vai ser linda. Porque vai ser linda. E estamos saindo das montanhas, saindo dos Pirineus. Tchau, Pirineus. Muito lindo, né? Eu adoro. Essa turma são muito forte. Bom, estamos saindo e vamos para lá já daqui a pouco. Sete minutos. Sete minutos. Finalmente chegamos no terreno. Olha a vista. Bonita vista. Bonita vista. Olha a vista pelas montanhas aqui. Mas é bem inclinado, tem que botar carne. Tem um supermercado também perto e uma outra igreja lá atrás. Oxi, menino. Essa garota fala oxi. Ele me chama de menino. Olha só. Ah, namorante. O que foi? Estou cagando, pô. Você cagou? Ah, não. Na cozinha não. Tem banheiro lá atrás. Não. Eu tinha que ter tirado aquela pelezinha branca em cima do pato. Eu esqueci. Eu botei para a cozinha assistir. Ah, merda. Esse é o primeiro pato? Meu primeiro pato já está cagado. Sim. Comi, comi, comi. Olha só quem está aqui no aperitivo. O aperitivo, quando a gente fala aperitivo, é francês. O aperitivo, a primeira coisa é beber alcohol antes de comer. A gente se convidou. É, porque em outras culturas o aperitivo tem mais sentido de comidinhas. É. E aí, deixa eu ver esse pato se está bom. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu adoro que está tudo errado. Opa. Eu caguei. Eu tinha que ter tirado isso aqui antes de fazer. Eu não tirei, eu esqueci. O cheiro está bom, o cheiro está bom. Não, não, não. E essa batata com gordura de pato também? É o colesterol. Colesterol. É a noite colesterol. Estamos na noite colesterol. Uuuuh. Vai subir assim. Uuuuh. Pode até pegar outra lá. Olha só esse pato aqui. Hum, como que se chama Carol? Magret canal. Magret pato. Vamos lá agora. Rapidez. Velo Tita. Ah. Quero saber se eles estão preparados para jogar com a gente. Oh, lá, 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 lá. Oh, lá, lá, lá. Oh, lá, lá, lá. Oh, lá, lá. Ameaçou, ameaçou. Oh, ameaçou feio. Ixi. Ixi. Vai, Tito. Vai, Tito. Vai, Tito. Tito. É Tito e Tita. Ah, Meli chamou Tito e Tita agora. É assim. Tito e Tita. 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 Não sou eu, você. Qual vai ser seu nome semana que vem? Ixi. Surpresa. Tito e Tita. Semana que vem não tem mais nome. Já era. Ah, é verdade. Ela vai abandonar a gente. Ela nem vai chamar mais vocês. Já avisou que vai voltar aí. Já avisou. Já avisou. Já avisou. Ela já abandonou. Ela falou. Tem um aviso prévio. Já avisou. Já avisou. Ela falou pra eles. Nossa, semana que vem você está com o Guelho Caetano. Então, tipo... Vocês nem vão me ver. Vocês nem vão me ver mais. Tipo... Não tem mentira essa aqui. Não tem mentira. É, né? Honestidade. Honestidade total. E eu pulei ela. Agora você. Vai. E não é porque ela não gosta dele. É porque ela prefere lidar com as crianças. É mais mentira. É divertido, obviamente. É divertido. Não acredito. Isso vai deixar a gente. Mais energia, né? Não. 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 Se bem que a gente tem bastante energia. Não. Agora todo mundo vai ser muito... E finalmente acabou a partida de Uno. Quem ganhou? Chichico. 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 Ah, ele faz muito bem. Chichico. 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 Treina aqui em casa. Para ver se você consegue. Todo mundo está na frente desse vídeo fazendo... Chichico. Chichico. É, não é fácil para todo mundo. Carol. Vai. Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau